Música Sejam bem-vindos à Arca do Rua. Nós somos um zoológico focado em educação ambiental, um espaço familiar. Aqui dentro vocês vão encontrar diversas espécies de animais, tanto domésticos quanto silvestres. A gente tem animais resgatados, né? E uma coisa super importante nossa na parte da educação e da conservação é o papo com o animal embaixador. Ela era um animal da natureza e veio parar aqui, infelizmente, porque alguém pegou ela. Então vocês podem tirar suas dúvidas, saber de onde o animal veio, o porquê que ele está aqui, qual a importância dele, qual a importância da Arca na vida daquele animal. Música 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 Música